A diferença entre Arcade e Aquino, na época que eu estava na Arcade, é que a Aquino não tem tanta experiência dentro de jogo para certas causas, para certos objetivos. Por isso que no primeiro split sempre teve jogos muito compridos, demorava 70 minutos, mas agora a gente está conseguindo jogar melhor o early game, jogar melhor o mid game. Então, a gente está evoluindo bastante nesse quesito. Eu acho que a maior diferença do Turtle da Jayobi para o Turtle de agora, da OPK, é que... Ele, basicamente, ele sabe o que fazer e ele quer fazer aquilo. Agora que eu entrei na Aquino, eu estou evoluindo bastante. O meu lado shortcaller era algo que eu não tinha antigamente. Eu estou aprendendo a ser um líder dentro do jogo. Estou conseguindo dar caos, comandar o early game do jeito que a gente quer. E eu acho que esse é o principal fator e é o fator que eu mais gosto que eu estou evoluindo dentro da Aquino. O Turtle vai estar em contato com o Lep agora na roda superior. Vai causando lentidão, flash de gaço, avanço retorcido. O Lep perde bastante vida, pode ser eliminado e foi eliminado o First Blood. E a Aquino fica nas mãos, então, do caçador da equipe, consegue um bom trabalho o Turtle. A aquino fica na efecto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri